A lua cheia, clareia, as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde Salve, salve rapaziada, mano, aqui é o nosso canal Se inscreve, já deixa o like Tamo começando com mais um vídeo da nossa série de traçando eles da real família E hoje, mano, eu tô aqui na Ronda Acabando de sair da revisãozinha aqui E adivinha quem eu peguei? É lá mesmo, fio, é titãzão, ó Chama, já peguei ela já, rapaziada, tá tudo ok Já é só pegar e meter mais pra casa Vou ler adesivinha daqui com o Silveira aqui já Já vai falando as notificações que vocês sabem que eu faço nela, rapaziada O que eu fiz aqui ainda foi só colar o adesivo Mas ó, canal vinho de tudo, ó Zero KM, ó o painel aqui Zero KM Rapaziada, mano Taca like aí no vídeo, mano, que merece Compartilha pros amigos, né Tá ligado? Que essa titãzão aqui vai viver na minha mão, rapaziada Vai viver bem Bem demais, até Então, rapaziada, eu já volto aí pra vocês, mano Eu vou subir na moto aqui, preparar tudo e já volto aí pra vocês Dá o primeiro, eu vou fazer um titãzão, mano Aí, rapaziada, eu voltei, mano Tava de titãzão já, hein Ó, cortando A vivência, rapaziada, 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 eu me engano A vivência, rapaziada Nossa senhora Isso Essa daqui eu vou digitar, rapaziada, rapaziada, essa daqui eu vou digitar, bater ela Vamos gravar aí Nossa, ela é pesadinha, mano eu tô acostumado ainda ela é pesadinha ela vem com tudo no pico é pesadinha tô voltando pra casa agora rapaziada ela é pesadinha eu nem vou parar no final né que eu tô sem placa ela achei que era mais leve mas ela é pesadinha ela é da hora rapaziada cê é louco mano que ele vai titã mei eu tô fazendo aqui esse bagulho de tiktok se eu fizer não dá pra comprar uns bagulho da hora pra titã eu só parei nesse não aqui parece que tá vendo mas tô vendo que ninguém anda aqui então eu vou meter mais vou fazer um dinheiro da hora fazendo aqui esse bagulho de tiktok vou investir mais esse negócio sabe o que vocês acham eu não sei nada eu tô fazendo aqui eu tô fazendo aqui você é louco mano que tá me de titãzão rapaziada nossa senhora que felizão mano e essa daqui é zero 2020 nasce nova tá fadu tô feliz demais mano feliz demais mano ai que louco que lisaço mano como de titã moleque olha o cartão olha ai sério louco bicho nossa tô jogando de dinheiro na minha mão você tá doido nossa tá prendendo na grau ainda rapaziada na minha é difícil não é fácil na grau nisso aqui tá mas ela é chave rapaziada é doido já devolvi a xr pro rio rapaziada tipo a xr zona tá bem na hora também que é louco nossa já vou chegar em casa eu tenho um retro de 500 anos eu vou colocar o retrosão né que o retrosão envi demais onde é que ele senta simplesmente nossa daqui fica lindo né ai ai tá porra do pula fica lindo demais rapaziada e mano retroso de 800 mano é que eu sei se de targa fica bonito será que de targa fica bonito a fazer não sei mas eu to pensando quando eu tive que fazer a incisão do óleo só até meu KN depois que fazer até meu KN ai eu começo a mexer nela tá ligado mas meu KN eu não faço rapidão tá ligado e começar a mexer nela colocar escape fazer um astruja tava querendo colocar esse tanque dava colocar o da 25 anos que eu acho bem legal o tanque da 25 anos mas eu acho que se eu for colocar agora eu vou perder a garantia então eu não vou colocar por agora vai ser assim mano se tão assim ela ta bonita eu vou ver se eu vou trocar ele ta ligado eu to pensando depois que eu vi ela de perto assim mano ela é bonita só vi ela pela foto pelos vídeos ta ligado mas ela de perto assim é bem bonita bem bonita mesmo sério to até meio desacreditado que eu comprei uma moto dessa né mano porque porra é titã nem demais né e eu já tenho carteira ta família na verdade eu tenho carteira só que eu não sei se ela foi tipo inspirada inspirada como eu diga tipo não inspirada é como é que fala tipo tiraram minha carteira tá porque eu tinha me pegado ali que eu tava dando uma fuga que era com a moto de meilão né que eu tinha que era uma assuntiva aí os cara tinha me pegado ele subiu na calça aí ele tinha me pegado ta ligado só que sem sem carteira aí tipo eu tinha carteira né só que era uma moto de meilão e tinha umas peças que era bem ilícita né aí eles deram ponta na minha carteira e já passou do limite então eu sou sem carteira tudo sem carteira chegar na quebrada de titãzão zero vou lá aqui na minha casa mostrar pra geral mas eu subi lá no meio rapaziada eu subi lá no meio subi lá no meio subi lá no meio essa pizzaria ta aberta já tá aberta vou colar aí depois só a noite que eu colo não colo por agora não rapaziada se vocês quiserem um vídeozão nas entregas eu faço vocês ó se vocês quiserem um vídeozão nas entregas eu faço vocês rapaziada o que vocês acham vai render ou nem deixa ai nos comentários sabia que eu vou tá olhando todos os comentários mesmo fechou rapaziada eu passei aqui do meu irmão mas eu voltei porque eu vou colar aqui rapaziada vou gravar um vídeozão lavando ela o que que vocês acham da hora gravava um vídeozão lavando a titãzão imagina o meu irmão fica da hora hein vou jogar aqui no meu a gente nem deve ta ai a gente deve ta ai a gente deve ta na garagem a menina já volta ai mano fica aqui no meu irmão racota trocando as ideias com ele fechou já volta ai rapaziada voltei rapaziada já ai logo de noite mano meter mais pra casa agora né a gente tem mais chapagona ó grazei nossa é dificil de subir com ela a noite mano ela não sobe muito bem ta ligado porque eu não to acostumado com titã os motos que eu tive foi só 125 e e a xr2 né que eu odeio já tive mob também dois tempos quatro tempos agora eu já tive shinerai fênix jet já tive uma jet também jet é bem legal ó gravei já tive uma ah rapaziada se inscreveu que uma tia já tive uma yes mano a yes 125 ela é bem na hora também mano lembra que ela era de leilão ta ligado ela era da horinha ela era de quebrada mesmo não nem estou só que eu perdi ela infelizmente né o que que deu ah vou subir aqui mano aqui dá o mesmo caminho né perdi ela infelizmente rapaziada e agora eu to um titãzão mano agora a vida que segue a gente vai mais pra frente comprar uma xre né comprar um xrezão nossa foda que eu nem tenho um lugar pra deixar titã vou deixar aqui deixar na garagem da minha tia e subir bom rapaziada eu vou descer daqui da moto pra mostrar mais os detalhes dela pra vocês e aí eu finalizo o vídeo fechou ai rapaziada eu voltei mano to tendo maior caos aqui ta vendo mas se liga o titãzão hein rapaziada chama os detalhes dela a tampa já veio pintada né mano o bagulho ta nojo rapaziada ta nojo vou deixar na casa da minha tia por enquanto aqui é o único lugar que eu tenho pra deixar mas quem sabe vai pra frente comprar uma casa né rapaziada ixi ta porra nossa vai pra frente comprar uma casa né rapaziada então rapaziada esse daí foi o vídeo mas espero que vocês tenham gostado ai espero muito que vocês tenham gostado valeu falou fui passando os canais parceiros ai e é nóis deixa o like compartilha fui tchau 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 tchau